Praticamente qualquer pessoa que tem algum interesse no espaço já ouviu falar do cinturão de asteroides. O grande cinturão de asteroides com órbitas bastante estáveis entre Marte e Júpiter. Existem centenas de milhares de asteroides conhecidos, e certamente muito mais ainda para serem descobertos. No entanto, este não é o único lugar no sistema solar onde asteroides são encontrados. Na verdade, existem altas concentrações de asteroides que não estão apenas gravitacionalmente ligados ao Sol, mas também ligados gravitacionalmente a planetas. Estes são chamados de Troianos. Estes corpos não são luas, não orbitam ao redor dos planetas, mas sim seguem suas órbitas, seja um pouco a frente ou atrás, em uma posição conhecida como pontos de Lagrange do planeta. Embora não tenhamos fotos destes objetos ainda, isto está prestes a mudar em breve com o lançamento da sonda espacial da NASA chamada Lucy. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil, e hoje vamos examinar a missão Lucy. O que sabemos até agora sobre estes asteroides troianos? Investigar como eles ficaram presos nas posições em que estão, e descobrir uma característica muito interessante sobre eles, algo que talvez você não associe à maioria dos asteroides conhecidos. Espero que até o final deste vídeo possa ganhar a sua inscrição e também o seu like. Em primeiro lugar, uma pequena definição para um asteroide. Asteroides podem ser encontrados ao redor de Vênus até além de Plutão. No entanto, como suas composições tendem a ficar bastante diferentes dependendo da sua distância do Sol, é mais comum hoje em dia chamar apenas pequenos objetos do Sistema Solar de asteroides, caso eles estejam aproximadamente dentro da órbita de Júpiter. Entre Júpiter e Netuno, eles são chamados de Centauros, e além de Netuno, são chamados de objetos transnetunianos, ou objetos do Cinturão de Kuiper, em homenagem ao outro cinturão de asteroides do Sistema Solar. Objetos além de Júpiter são mais gelados do que asteroides próximos ao Sol, o que significa que são mais parecidos com cometas. Quando falamos de Troianos, geralmente estamos falando sobre os asteroides que compartilham a órbita de Júpiter ao redor do Sol. No entanto, alguns dos outros planetas também têm um número variável de Troianos. Um deles foi descoberto recentemente seguindo a Terra. Marte, Urano e Netuno também têm seus Troianos. Júpiter, sendo o planeta mais massivo, tem de longe o maior número deles, com uma quantidade gigantesca na frente e atrás dele, estimados em populações comparáveis em número a todo o Cinturão de Asteroides. Cerca de um milhão de asteroides. No entanto, são objetos difíceis de se observar, e por isso esse número pode mudar à medida que os estudos avançam. Isso ocorre porque eles são provavelmente menores em comparação com os objetos do Cinturão de Asteroides, muito menos massivos e também mais distantes. Então alguns cientistas pensam que não há tantos quanto inicialmente se pensava. Neste vídeo, vamos focar a atenção nos Troianos de Júpiter. Os Troianos que seguem Júpiter estão presos no que é conhecido como pontos de Lagrange, ou seja, os pontos de Lagrange L4 e L5. Estes são pontos no espaço onde a atração do Sol e a atração do planeta são comparáveis em força, o que significa que um objeto orbitando o Sol, que chega muito perto desses pontos, pode acabar com a sua órbita travada. O ponto L4 está à frente do planeta e o ponto L5 está atrás. Aqui uma informação adicional. Nada fica naturalmente preso nos outros pontos de Lagrange, embora às vezes eles possam ser úteis para nossos próprios satélites artificiais. O telescópio James Webb, por exemplo, utilizará o ponto de Lagrange L2 da Terra para permitir a comunicação constante, estando longe o suficiente para que o dia brilhante e o ciclo noturno da Terra não interfiram nas observações. Voltando a Júpiter. Os objetos orbitando à frente de Júpiter são conhecidos como Gregos, e os objetos que seguem Júpiter são conhecidos como Troianos, embora sejam todos classificados como Troianos em um sentido amplo. Seria errado pensar que todos os Troianos orbitam ao longo do mesmo plano de Júpiter. Alguns realmente têm inclinações orbitais de até 40 graus, muito acima ou abaixo de Júpiter. E alguns desses Troianos são realmente grandes. O maior, denominado 624 Hector, tem mais de 200 quilômetros de largura. É tão grande que, na verdade, tem uma lua de 12 quilômetros de largura chamada Scamandreus. Enquanto a maioria dos outros Troianos não seja tão grande, os maiores compartilham um esquema de nomenclatura, tudo baseado em nomes associados à lenda do cavalo de Troia, como Aquiles e Paris. Como mencionei, o que é realmente interessante sobre esses Troianos é que muitos deles têm composições diferentes das que estamos acostumados a ver em muitos outros asteroides. Eles aparentam uma cor laranja escura ou vermelha cobertos por algo conhecido como Tolinas. Esta é a mesma substância que dá a Plutão suas manchas vermelhas. No entanto, como os Troianos são tão pequenos e tão distantes, não sabemos muito mais sobre eles. E é por isso que a NASA está prestes a lançar a espaçonave de 1 bilhão de dólares chamada Lucy em uma longa jornada de 12 anos. Ela visitará 8 desses corpos, um deles será um bônus, no cinturão de asteroides, fazendo imagens e os investigando bem de perto. Lucy é uma missão realmente emocionante. Embora o formato dela possa parecer diferente de tudo o que já vimos antes, sua carga útil é na verdade um híbrido de missões anteriores bem-sucedidas. A câmera a bordo é um derivado daquela a bordo da New Horizons, e pelo que vimos no sobrevoos de Plutão e Arrokoth, sabemos que ela pode capturar algumas imagens impressionantes. Além disso, possui o espectrômetro Ralph e o gerador de imagens infravermelho. Há um espectrômetro, novamente, da sonda New Horizons. Mas a New Horizons não é a única missão a emprestar seus equipamentos científicos. Há um espectrômetro infravermelho a bordo, baseado no que foi usado na missão Osiris-Rex. Ela também possui equipamentos científicos de rádio para determinar a massa dos troianos dos quais se aproxima. E embora compartilhe muitas semelhanças com outras missões da NASA, também há uma grande diferença. Em comparação com a New Horizons, que era alimentada por um gerador termoelétrico de radioisótopos, a missão Lucy terá grandes painéis solares, ao contrário de tudo o que já foi visto em uma sonda antes. Júpiter está cerca de 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, e usando a tecnologia atual, é realmente o alcance máximo onde os painéis solares ainda podem ser usados com eficiência. Mesmo assim, esses painéis têm de ser enormes. Cada um tem 6 metros de diâmetro. Como a New Horizons tinha objetivos bem além de Júpiter, os painéis solares não eram uma opção viável. A viagem da missão Lucy aos vários troianos terá uma rota bastante em comum. Ela receberá duas assistências gravitacionais da Terra que a ajudarão a atingir seus primeiros alvos. Ao passar pelo cinturão de asteroides, fará um sobrevoo por um asteroide chamado Donald Johansson. É um asteroide do tipo C, ou um asteroide carbonáceo comum. O próximo será outro asteroide carbonáceo chamado Eurybates, dessa vez encontrado no Campo Grego. Os cientistas estão interessados neste troiano de 60 km de largura porque ele tem uma minúscula lua de apenas 1 km de largura chamada Queta. Os cientistas acreditam que Eurybates já esteve envolvido em uma grande colisão, e este supostamente seria o maior fragmento restante. Queta também pode ser um fragmento que acabou orbitando ao redor de seu vizinho maior. Paulimeli é o próximo alvo, um troiano do Campo Grego com 21 km de diâmetro, mas desta vez é um dos misteriosos asteroides avermelhados do tipo P que mencionei anteriormente. Acredita-se que seja coberto por tolinas, semelhante ao asteroide Arrokof, embora os cientistas pensem que seu espectro seja um pouco diferente. Então estaremos acompanhando essa diferença quando o virmos mais de perto. O próximo é Leucus, um asteroide do tipo D de 34 km de largura, o tipo troiano mais comum, também coberto por tolinas. O que é incomum sobre este troiano é que ele gira muito lentamente, apenas uma vez a cada 466 horas, uma característica que os cientistas querem muito entender melhor. O último do Campo Grego será Horus, mais um troiano do tipo D, com 51 km de diâmetro, e que também pode ter uma Lua. Depois desse sobrevoo, Lucy fará um trajeto incomum para voltar para o sistema solar interno, o que lhe permitirá alcançar o Campo Troiano. Lá, ela terá apenas um alvo, mas este alvo é na verdade um sistema binário chamado Patroclus e Menótius, com 113 e 104 km de diâmetro, respectivamente. Esta espaçonave estabeleceu um recorde para o número de alvos planejados em uma única missão, e de fato esses alvos parecem muito promissores. Compreender os asteroides nos ajuda a entender como o sistema solar se formou, já que frequentemente eles são os remanescentes primordiais do início do sistema solar. O primeiro alvo não será alcançado até o ano 2025, então até lá temos uma boa e ansiosa espera pela frente. Mas confesso que estou bastante animado com tudo o que vamos descobrir com esta missão. E você, também está animado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso. Os Objetivos da Missão Lucy. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos futuros. E se você quiser saber mais sobre diversas outras missões espaciais, te convido a conferir essa playlist completa clicando aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Você já sabia que eu participo de um programa semanal de astronomia? Todos os domingos, às 20 horas, eu e meus amigos e parceiros Eminho Juliotti e Bruna Marques nos reunimos para ao vivo discutir notícias de astronomia, dicas de conteúdos relacionados, contemplar as astrofotografias da semana enviadas pela audiência e também conversar com convidados muito especiais da astronomia. Se você ainda não conhece o Giro Astronômico, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se inscreva para alcançarmos a meta de mil inscritos. Quer ajudar o projeto Arsum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento e um abraço astronômico para todos os queridos membros e apoiadores que têm ajudado o projeto todos os meses, especialmente em todas nossas longas conversas no grupo do Telegram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí